Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Vargas e hoje eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como que eu faço um faturamento de uma média de 100 mil reais por mês. Esses artefatos, tudo que mexe com vibração, gente, você mexe com vibração, você afeta a frequência cerebral das pessoas. Vocês vão observar, se vocês veem imagens dos Anunaki, vocês vão ver que tem muitas que parece que eles estão segurando uma bolsinha com um reloginho e o parecendo com uma pinha na mão, parece que eles estão com uma pinha apontando para as pessoas. Aquilo ali é um artefato de ressonância de frequência sonora, porque através da frequência sonora ou da frequência de luz ou qualquer coisa que você imita no ser humano, você consegue limitar a vibração da glândula pineal dele. E ao deixar a frequência cerebral do ser humano com uma frequência cerebral mais baixa, ele se torna mais submisso. Então, por isso as televisões emitem certas frequências, existem essas antenas de celular que quem é mais sensível passa mal quando mora embaixo, porque tudo isso é feito para limitar a frequência vibratória do ser humano, porque fica mais fácil você controlar a frequência. Quando ele vai elevando a sua frequência cerebral, além dele começar a desenvolver faculdades extrasensoriais, o que é extracensorial? Porque a gente fala paranormal, parece um negócio de fantasma, de filme de terror. Extracensorial nada mais é, como o próprio nome diz, além dos cinco sentidos. Significa, é uma coisa simples, que você começa a perceber a sua realidade, além do que os seus cinco sentidos percebe. Então você tem mais ferramentas de percepção de um campo vibratório, de uma energia, se aquilo é denso, se aquilo é leve, se é pesado, se aquilo te faz mal, se não faz. Então, a partir desse momento, se você também descobre como modular, através de artefatos, a frequência cerebral para cima, você começa a libertar a população desse processo de submissão. O que já aconteceu em outros processos ao longo da história. Cito dois. Primeiro, inquisição. Por que mataram as bruxas? Por que que queimaram todo mundo? Porque eram dimensionais, que traziam a informação de que você poderia desenvolver as suas habilidades, e enxergar as coisas de uma outra maneira. E se aquele grupo pequeno começa a se expandir, despertar, e todo mundo percebe que você pode viver a sociedade de uma outra maneira, aquilo se torna um perigo para aqueles que controlam a sociedade. Então você precisa, elimina aquele povo. Por que que eles queimavam? Porque eles sabiam que existia a reencarnação, eles tinham medo daquele mesmo pessoal voltar. Mas eles tinham a crença que se eles botassem fogo em você, eles destruiriam até a sua alma. Então o que aquela pessoa não voltaria? Essa era a crença da época. Segundo momento, anos 60, Estados Unidos. De repente, uma quantidade absurda de dimensionais conscientes, na condição humana, entra para a parte artística. Mundo da música, aquela eclosão da música que desperta, que traz uma consciência. Principalmente Estados Unidos, Inglaterra, nos 60, falando de uma nova sociedade, olhar o mundo de outra maneira e tudo aquilo. A juventude entra naquela frequência e todo mundo despertando, vamos fazer diferente, fazer diferente, fazer diferente. Representa um perigo para o sistema. O que foi feito? As pessoas que tinham domínio financeiro, jogaram droga na sociedade inteira. Se você conversa com quem trabalhava com aqueles músicos, eles falam que eles já tinham aquele nível de consciência antes de usarem drogas. Não foi aquilo que deixou eles com uma visão além da sociedade. E que eles eram bem centrados. E na hora que injetou droga naquela juventude inteira, desviou todo mundo. Então ali você matou mais uma leva de dimensionais em outro processo. Então assim, o grupo de dimensionais tem esse movimento de trabalhar, de despertar. A gente tem isso dentro da gente. Aquela vontade, não gente, eu quero de alguma maneira mostrar para o mundo que a vida não é só trabalhar e morrer. Eu quero de alguma maneira ver que existe algo além. Eu sinto no meu coração, todo mundo que está aqui, todo mundo sente, vocês todos que estão assistindo aí, vocês todos que estão sentando, todo mundo sente que existe algo além. A gente pode até não falar assim, aí eu sei o que é. Mas se a gente está aqui querendo uma informação diferente, é porque a gente quer fazer diferente. Se a gente quer fazer diferente, é porque a gente sente que não é só isso, que existe algo além. Então existe aquela programação no nosso subconsciente, dos dimensionais. Mas existe, por outro lado, a programação do hackeamento dos Anunnaki. O que é isso? Hackeamento dos Anunnaki é quando esses deuses lá atrás chegaram para a humanidade que eles criaram e falaram assim, vocês vão jurar lealdade a nós e submissão. Esse momento, quando você jura sua lealdade e submissão àquele que te manipula, te controla, o opressor ali, isso é genético, gente. Existe quem entende de constelação familiar? Você nasce numa família e você vê que aquilo que representa a vibração, o campo morfogenético da sua família, você está propenso a seguir aquele mesmo programa. Então a humanidade veio seguindo esse mesmo programa desse hackeamento, de submissão, de precisar de um guru, de precisar de servir a um deus, de não acreditar no seu próprio potencial. Porque o dimension é o quê? Olhar para ele e falar assim, peraí, eu tenho uma centelha divina dentro de mim. Eu posso me conectar com essa fonte? Eu posso rodar outro programa? Eu não tenho que rodar o DOS ou o Windows, eu posso rodar, sei lá, o Linux, né? Eu posso rodar uma coisa diferente. Então, esse processo de despertar, né? Então, assim, quando falam de dois lados ali, essa disputa existe dentro da gente. A gente se conecta ao nosso medo, à nossa submissão do sistema ou a gente acredita que a gente pode fazer diferente? A gente acredita que a gente pode fazer diferente.